Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se corado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele tenho sim, o amei Somente dEle, mas ninguém Oh Deus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se corado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Se a doença vier, sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Se a doença vier, sempre será Deus Se Deus, se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se corado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus 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 Deus